Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Ismael, estou trazendo mais um vídeo aqui para o canal e hoje estaremos falando dela, a minha queridinha AX Plus galera o aparelho que é muito barato e que te oferece muito Lembrando, se você tem interesse em conhecer o produto, a descrição está no rodapé desse vídeo onde você vai ser direcionado ao site para ver preço, qualidade, questão de frete e também o parcelamento Esse aparelho dispensa apresentações, é um aparelho que apareceu para trazer o custo-benefício enquanto que as outras marcas só descarregavam preço Ele e a Rai TV, na minha opinião, são os aparelhos de entrada para você que quer se aventurar no mundo IPTV E esse aparelho da AX Plus é fantástico, ele te oferece tudo, 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 tudo que as outras te oferecem Claro que com um preço muito mais em conta do que as outras Ele possui playback nos canais ao vivo, onde você pode estar assistindo a programação que já passou em alguns canais pré-definidos Ele possui EPG, onde você pode ter o guia de programação e ali assistir e ver e acompanhar e também se programar para poder assistir o conteúdo que você deseja Esse aparelho é um aparelho Android, onde você tem possibilidades de transformar sua TV em uma Smart TV e ali adicionar conteúdos como Facebook, Instagram, Netflix, Spotify Entre outros que a sistema da Google Play te oferece Esse aparelho possui mais de 300 canais ali liberado para você Desde Telecine, TVO, Premiere, Combat, entre outros ESPN, Beans, Quartz, tudo, tudo, tudo ali para você Lembrando que com qualidade de imagem, Codec H265 Que seria o formato de imagem que essas TV Box conseguem transmitir para você Porque não tem imagem 4K a não ser nos filmes onde é feito o carregamento Mas para acompanhar o canal ao vivo, todas as Box é H265 O Codec de vídeo O 4K que aparece nela, que é o caso dessa, entre outras Box É que ela preenche por completo a sua TV 4K e não fica aquelas lacunas nas laterais Que normalmente você vê quando coloca um videogame muito antigo Tipo um Super NES, Mega Drive, entre outros que fica aquelas lacunas na lateral Elas não, preenche o seu televisor por completo O Vood é muito completo, sempre bem atualizado Sempre colocando novos e novos conteúdos ali para você Desde filmes, séries, novelas, entre outros Tudo que é colocado nas plataformas que conhecemos hoje ou no cinema Rapidamente é colocado ali, atualizado no decorrer da semana Ou vem legendado, mas breve e rapidamente vem também o dublado Sem falar que tem a possibilidade do áudio Em português, em inglês, tem legenda, tem o conteúdo do áudio original Tem tudo ali para facilitar a sua vida Lembrando que esse aparelho é um aparelho IPTV, galera Você tem a necessidade de ter internet Uma internet de boa qualidade Ele não aceita outro sistema não ser internet Antenas não servem para ele Até que ele não tenha entrada de antena, tudo bem? Galera, agora na demonstração do aparelho, canais e Vood Tem que ir para outro vídeo para nós podermos seguir as diretrizes do YouTube Então nos envie um WhatsApp, nos envie um Telegram Que nós vamos estar passando o link para você poder assistir E contemplar o aparelho na TV Temos que seguir as diretrizes para que podemos trazer mais conteúdo Sobre esses aparelhos para vocês Obrigado, valeu, até a próxima Falou, tchau, tchau